Esse é o V7 da ZO, caralho só lança as braba Tu falou que era braba e queria desafiar Te levei lá pro motel, comecei a caducar Fica de quatro piranha que o papai vai colocar Fica de quatro piranha que o papai vai colocar Cê no baile de favela, queda até amanhecer Vai tomar catucadão até o amanhecer Vai tomar catucadão até o amanhecer Vai tomar catucadão até o amanhecer Esse é o V7 da ZO, caralho só lança as braba Caralho só lança as braba Tu falou que era braba e queria desafiar Tu falou que era braba e queria desafiar Te levei lá pro motel, comecei a caducar Te levei lá pro motel, comecei a caducar Vem cá de quatro piranha que o papai vai colocar Vem cá de quatro piranha que o papai vai colocar Cê no baile de favela, queda até amanhecer Cê no baile de favela, queda até amanhecer Vai tomar catucadão até o 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 amanhecer Obrigado.